Bom dia galera, segundo o Mike aí finalizando as aulas hoje, última aula do Mike, duas últimas né Mike? Duas últimas, ó, então quem pegou o Mike lá no começo, galera, ó, viu como que ele iniciou, ó, e hoje aí, vai ir finalizando as aulas aí, vamos ver um pouquinho da aula dele aí, última aula, próxima etapa é o exame prático aí, então, o Mike já se preparou, arrumou o banco, o provisor, passou o cinto, e agora a gente vai sair, ó, primeira aula o Mike tava lá, pode ligar o iPhone no neutro, né? Última aula, é, primeira aula o Mike tava lá no Jardim Botânico, iniciando as aulas, não sabia dirigir, né Mike? Aprendeu aqui na nossa escola, agora aí, ó, então dá pra ver, né galera, a evolução dos alunos, né? Chega aqui, não sabe nem ligar o carro, agora ele tá aí, ó, eu falando com vocês e ele fazendo ali o que tem que fazer, ó, né, ligando o carro, já sabe ligar o carro, né, põe a marcha reta, tamo saindo de ré da autoescola aqui, ó, então já tem, né, já pegou uma noção do, pelo menos, do que tem que ser feito, né Mike? Quando a embreagem, que nem quer descidinha, deixa a embreagem no chão, não dá toda ela, deixa ele vir só no embalo, então como aqui a gente solta o freio, o carro vai, pessoal, não precisa soltar a embreagem, senão o carro vai andar muito rápido, né, e como é manobra, saída de garagem, a gente tem que sair com cuidado, olhando os dois lados, é, seta à direita, que a gente vai trazer a traseira do carro à direita agora, né, e daí agora a gente vai ter, dá uma paradinha, não pode esquecer, tá? No Detran, galera, se não fizer essa parada, reprova direto, então, agora você parou, agora você vai andando, pode ir olhando pra trás, olha, retrovisor também, tá? E agora pode estar vindo pedestre, tá? Agora é pra tirar o... É, agora tem que fazer a embreagem pra rodar. É, agora faz outra parada, é isso, agora gira o volante todo pra esquerda, opa, desculpa, direita, esquerda, não, é um sai por baixo, tá? Os cabelos aí, né? Aí, pode vir, tranquilo, deixa ele bem direto agora. Aí, parou. Só inverter o volante todo pra esquerda agora, pra sair do carrinho preto ali, ó, primeirinho. Partiu. Então, galera, que nem vocês viram aí, ó, né, uma saidinha que não é fácil, né? Normal ficar meio que perdido um pouquinho ainda ali, né, mas... Vocês só vão pegar a prática, melhorando mesmo, praticando sempre, dia a dia, vai deixando vocês mais espertos no trânsito aí, nas manobras, na garagem, bora. Então, sempre que parar no cruzamento, pessoal, já fica olhando lá, ó, já para, já vai olhando, né, pra agilizar. E agora partiu o trânsito. Então, pessoal, manobrinha de saída do Mike ali, agora a gente vai para o trânsito. E daqui a pouco a gente vai fazer um simulado aí de baliza do Mike, né, como é a última aula, aquele simuladão de baliza lá, vou ao solo dele, sozito, e depois a gente vai fazer um simulado lá na área de exame com ele. Beleza, pessoal? Daqui a pouco nós vamos fazer essa filmagem dele também. Vamos juntos aí? Iniciando a baliza lá, então vamos ver três pontinhos da seta, já esqueceu de ligar a seta na entrada, vai lembrar da seta só lá na frente agora, vai ficar vendo. Só que ali já levou três pontos, tá, pessoal, não pode esquecer, tem que iniciar a baliza com seta. Andou daqui lá na frente sem seta, já é três pontinhos. Agora vai fazer o encaixe aí do carro na vaga, né, é aquela hora de esconder, aquela hora decisiva, aquela hora decisiva lá da esconder o carrinho, esse carrinho aqui tem que sumir lá no vidro traseiro. Esse dia perguntaram no vídeo aí sobre o esconder o carrinho, qual que é a diferença, porque uns escondem mais, outros escondem menos, né, não é tipo porque um esconde mais, outros escondem menos. Aí é cada um, né, pessoal, porque ali o certo é esconder e parar, ou deixar pouquinha coisa, deixou passar pouquinha coisa, o carro vai fazer aqui, vai tocar no meio fio. Deixou esconder, parou, o carro entra direto, tá, então fica a critério de quem está fazendo, às vezes não é nem critério, às vezes uma vaciladinha que você dá, o carro passa demais, o carro passou demais, ele vai tocar no meio fio e você vai perder o espaço de manobra aqui dentro, tá, então fica a critério seu, você tem que ficar muito atento nessa hora, na hora de esconder o carrinho aqui, ó, esse carrinho sumindo no vidro traseiro na primeira manobra, você tem que estar bem atento. Certinho, Mike, pode tirar. O carro do Mike, ó, ficou certinho, galera, aí. Perfeito, ó, na vaga, só tirar. E, então, como eu estava falando, então vai ficar, né, vai depender de você o quanto você esconder, porque ali o certo é esconder e parar, né, mas o esconder e parar de cada um sempre vai passar um pouquinho, aí às vezes a gente fala para deixar passar um pouquinho mais, só que daí se você deixar passar mais do que para passar, você já perde espaço de manobra aqui dentro, tá, então tem que ficar muito atento. Vamos ver se o Mike ligou a seta para sair. É, ligou a seta para sair, pessoal, e finalizou lá sem seta, tá. Se o examinador já considerasse a finalização sem seta, ele já está reprovado aqui na baliza, tá. Então, não vai se preocupar só com a sua manobra de saída, né, e a seta desarmou, não armou de novo, que pode reprovar, tá. Agora vai fazer a ré, não dá para pôr o cone aqui, que tem um carro aqui na esquerda, então vai fazer a ré até finalizar a baliza aí. Eu vou ver aqui atrás, beleza. Olha aqui, balizinha está ok, porém, iniciou sem seta, foi daqui lá sem seta, ligou só na frente, e agora na hora de finalizar ali, você atravessou a faixa de finalização sem seta também. Você foi ligado só na manobra e a seta desarmou e você não armou de novo, beleza. Se o examinador considerar essas duas setas, você já reprovou na baliza. Tá, então vamos fazer outra aí para nós ver, agora lembrando da seta, hein. Então agora vamos lá para mais uma baliza do Mike aí, galera, vamos ver se ele vai lembrar da seta. Então ligou o carro aqui, galera, já liga a seta, já vai tipo falando contigo o que você tem que fazer, seta, marcha, freio de mão, já foi sem seta, vamos ver. Ó, cadê a seta? Mais três pontinhos, ó, lembra no meio do caminho. Isso que eu acabei de avisar ele, né. Então pessoal, vai falando, né, vai falando contigo, ó, o que eu tenho que fazer. Entrou no carro, arruma banco, arruma retrovisor, passa o cinto, confere a porta, vou iniciar a baliza, seta, né, marcha, freio de mão, vou ligar o carro, põe no neutro, piso no freio na embreagem, dá partida no carro, né, vai falando contigo mesmo o que você tem que fazer, que daí você vai lembrando, né, daí você lembra o que você tem que fazer, porque você tá falando ali, ó, não precisa falar, como você vai tá sozinho dentro do carro na baliza, não dá nada, falar em voz alta também, não precisa ser voz alta, fala normal ali pra você mesmo o que você tem que fazer. Durante o percurso, mesma coisa, vai falando contigo ali, ó, vai pensando ali, ó, o examinador pediu pra me virar, eu sei que eu tenho que ligar seta, que eu tenho que reduzir marcha, que eu tenho que desenvolver marcha até a terceira, né, só concentrar e mandar ver. Vamos ver a baliza do Mike agora, hein. Esperando ele finalizar, tem que puxar freio de mão, né, ele tá tentando dar uma corrigida ali, alinhar pneu, pode tirar, Mike, beleza, certo? Vamos ver se ele vai lembrar do, da seta pra sair. Então, a seta pra sair, pessoal, tem que ligar, né, já indicando que você tá saindo, e manter até você passar a faixa de finalização, tá? Porque agora, nessa manobra que ele vai fazer, agora, se ele tentar ir direto, a seta vai desarmar. Se você faz uma paradinha ali, aí ele vai fazer mais uma manobra, ela já desarma, ó. Ele vai fazer uma rézinha, pra abrir espaço lá pra passar. Abriu espaço, na hora que ele desenrolar o volante pra esquerda, a seta vai... É pra esquerda, ela não vai desarmar, tá? Porque a camada tá ligada pra esquerda, o volante pra esquerda não desarma. Mas agora, na hora que ele andar pra frente, virando o volante pra direita, ela desarma, ó, já desarmou. E, armou, ó, agora ele lembrou, tá? Então, aqui só seria três pontinhos do início, tá? Que ele iniciou, lembrou no meio do caminho. Então, não pode lembrar no meio do caminho, tem que lembrar aqui no início, tá, pessoal? Na entrada, no início. Porque esses carrinhos aqui simulam um carro parado na rua. Quando você acha uma vaga na rua, que primeira coisa que você tem que fazer quando você acha a vaga? É ligar a seta, que você vai indicar que você vai estacionar ali. Tá? Então, no Detran é a mesma coisa, você já tá iniciando a baliza parada, eu já vi a vaga, eu já tenho que sinalizar. Vai devolver aqui atrás, beleza. Aí aqui atrás vai desligar o carro. Já era. Beleza, Mike? Lembrou da seta agora, né? Só no início que você lembrou no meio do caminho de novo, hein? Então, iniciando aí, trajeto de exame, percurso de exame prático aí, valendo a avaliação do Mike, ó. Aqui tá iniciando a avaliação dele, ó. Aqui é a saída do Detran, ele vai sair por aqui. E daqui tá valendo, então vamos... Vamos anotar, vou anotar as faltas que ele cometer aí e depois no final a gente conversa, hein, Mike? Virei esquerda aí no final. A próxima. Aqui é a próxima esquerda. Aqui é a próxima. Aqui é o que eu freiei. Aqui já era, foto iluminatória. Tava vindo carro de frente, liga aí o carro, né? Aqui tava vindo carro de frente e o Mike tentou seguir, cruzar a frente do carro vindo ali, Mike. Foto iluminatória, foi a primeira. Então, galera, quando vem carro de frente, conversa só a esquerda, isso aqui já aconteceu com o Mike por aí nas aulas, né? Agora no simular de exame, ele fez a falta iluminatória, ele já vou comentando também aqui, pessoal, né? Porque daí daqui a pouco vamos estacionar ali e vamos conversar. Mas daí eu já vou falando sobre o que aconteceu nesse pequeno trajeto que o Mike fez aí. Pequeno trajeto que o Mike fez, né? Nesse primeiro quartilão que a gente desceu, galera, ele já reprovaria. Já reprovaria porque chegou ali no caminhão, na primeira carreta que tinha ali, descendo a rua do Zetran, ele já passou tirando uma lasca, uma fina. Fiquei só observando, deixei aí porque eu vi que passava ali, né? Mas ali ele já reprovaria, vamos virar direito. É, você viu, né, Mike, o caminhão, né? Ali você tinha que ter parado. Não dá pra ir com segurança, para, espera, o carro que vem de frente passou, você vai. Aí o Mike, você viu, ficou na dúvida. Então, ó, galera, ó, falta iluminatória no início do exame. Vamos virar direito aí na próxima. Então, são coisinhas que são, ó, coisas básicas que a gente dá uma bobeira dessa aí, já era. Já reprova de cara, já. E daí, não sei, primeiro, segundo, terceiro, quarteiro que a gente entrou, o Mike tentou fazer conversão à esquerda com o veículo vindo de frente. Aí ele também já, no começo da carreta já era, né? Mas fui dar mais uma volta para ver se ele faria mais erro e daí acabou de completar, faltou no eliminatório. Faltou no eliminatório ali na conversão à esquerda de mão dupla, veículo vindo de frente, já estava na metade do quarteirão, virei à esquerda. Ali o examinador é crau no freio, igual eu fiz ali. O Mike ficou até assustado, achou que a marcha estava errada. Ele achou que estava em quarto, que o carro morreu porque estava em quarto. Mas ele nem se ligou que eu tinha freado o carro. Eu freiei o carro, galera, porque a situação ali não pode, está vindo o carro de frente, você tem que parar. Né? E aí, por isso que eu falo, tem que ficar ligeiro. E daí, como é a última aula do Mike aí, galera, a gente vai fazer... Vou pedir para ele umas aulinhas de reforço, porque, né, ele vai ver esse vídeo, vai ver os erros. Você pode ter certeza que, né, espero que ele não cometa esse erro no exame, porque senão vai reprovar, vira à esquerda. Se cometer no exame, já era. Na distância que o caminhão vem lá, Mike, dá para você ir tranquilo. Tá? Agora, se o caminhão estivesse para cá do carro preto ali, ó, daí já vamos lá, tá? Então, já, situações aí que vai acontecendo na aula, né, às vezes acontece na aula de exame, vamos virar à esquerda. Às vezes acontece nesse simulado, por isso que é bom fazer na última aula, porque... Pega lá de esquerda, ó. Bom, aqui o Mike já ficou voo, não voo, ficou meio na dúvida, não ia trocar de lado, também já é uma falta eliminatória. Então, são faltas aí, pessoal, que se acontecer no exame, não tem conversa. Chega lá, o examinador só desdeia as faltas que o candidato fez, né? Se bem que ali, na hora que o Mike passou perto da carreta, o examinador já ia voltar para o Detran, ou ele já ia virar a esquina ali e já ia mandar estacionar, tá? Porque, às vezes, quando já reprova de cara assim, ele já manda estacionar, já pega o carro e já volta dirigindo para o Detran. Então, se o examinador voltar dirigindo para o Detran, aqui em Londrina, pode saber que você já está eliminado, tá? Então, tem que cuidar para não acontecer essas faltas aí no início, tá? E é isso aí, pessoal. Um pouquinho da aula de exame do simulado do Mike. Deu ruim para ele. Mas, né, no exame, ele está indo bem, galera. Só que daí, vocês viram o que aconteceu, né? Aqui faltou a seta, ó, vira direita. Tipo ali, eu estou conversando com ele, mas eu estou vendo todos os erros, né? Às vezes, vocês estão lá no exame, lá, às vezes o examinador está mexendo aqui na prancheta e tal. Vocês acham que ele não está olhando o que você está fazendo? Às vezes, né, tem aluno aí que tem costume de ficar olhando o câmbio para trocar a marcha, se acha que o examinador não está vendo, né? Mas, ele está vendo tudo. Ele está ali só para notar o que vocês estão errando, tá? Ele não está ali para te reprovar. Quem vai reprovar é você mesmo. Então, tem que se ligar no que vai fazer e para fazer certo. Beleza, pessoal? Tamo junto, mais uma aulinha aí, mais aprendizado para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, comentário. E vamos desejar boa sorte aí que o Mike vai, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, Mike? Amém. Valeu, galera. Tamo junto.